Oi, Mãinha! Olha o cartão que eu comprei pra senhora. Aqui diz, para minha mãe. Vou ler pra senhora, tá? Tá em inglês, mas eu vou traduzir e vou ler pra senhora. Depois de todos esses anos, a gente se conhece tão bem que eu nem precisava dizer isso. Mas ainda assim quero dizer. Não há ninguém como a senhora da minha vida. Você tem um lugar especial que ninguém mais tem e a senhora sempre o terá. E no Dia das Mães, te desejo o tipo de amor e felicidade que são reservados somente pras mães. Aproveite o seu Dia das Mães. Dia 1 do seu filho querido, já. Ó, é, peraí. Caramba aqui, vou sentar aqui. Ó, mãe, é, eu acho que é nessas oportunidades de intercâmbio que a gente fica longe de casa, que a gente aprende, se eu já dava valor, tô dando muito mais hoje em dia pra minha família e, claro, pra minha mãe. Porque tem certas coisas, a senhora sabe o que eu tô passando aqui, algumas coisas, mas tem várias coisas que só uma mãe faz pra gente. A gente sabe que não tem amor igual ao de amor da mãe por um filho, que é capaz de fazer tudo, que é capaz de superar todas as barreiras. E eu sei que o amor que a minha mãe tem por mim é esse tipo de amor verdadeiro. E o único tipo de retribuição que eu posso dar pra minha mãe é ser o filho que eu sou. Ah! Tô brincando. É, é continuar amando e respeitando e fazendo com que a senhora tenha sempre orgulho de mim. E é isso que eu quero ter pra minha vida, até que eu não morrer. Que minha mãe tenha orgulho de mim e possa dizer que me ama sem ter nenhum tipo de vergonha. E é isso, mãe. Eu queria muito estar aí com a senhora, com a senhora, com o pai e com o Ju. Eu tô um pouco, eu tô triste sim, mas eu não quero fazer essa mensagem triste não. Eu quero dar alegria pra vocês, como eu sempre dou, sabe, eu sou um palhaço. Mas tá tudo bem aqui, graças a Deus, tudo em paz. Eu tô muito feliz hoje. E eu queria compartilhar esse momento com a senhora, tá bom? Não chora não, tá? Te amo. Dá um beijo no cartão que é como se tu estivesse dando um beijo na senhora. Beijo, te amo. Manda um beijo pra pai eu também, tá bom? Beijo. E um beijo em Bob. Tchau.